A CIDADE NO BRASIL Onde fala sobre o vale dos ossos secos E Deus desafia o profeta a profetizar sobre aqueles ossos secos Para que eles voltem à vida E é muito engraçado isso Porque nós, o tempo todo, o dia todo Nós estamos andando entre ossos secos Há áreas de nossa vida que muitas vezes parecem um vale de ossos secos Há situações do nosso trabalho que muitas vezes parecem um vale de ossos secos sem vida Há situações que nos cercam que estão nessa condição Mas a palavra do nosso Deus continua em pé E você não deve se guiar pelo que os seus olhos veem Você não deve se concentrar naquilo que as suas mãos apalpam Você deve agir pela fé E pela fé você deve profetizar a palavra de Deus Você deve se voltar para aquela situação Seja ela qual for Que diz respeito a você Ou diz respeito ao mundo que você está vivendo A pessoas da sua família A colega seu de trabalho As situações que te envolvem E que não estão frutíferas Que não estão de uma maneira produzindo vida Mas que estão parecidas com um vale de ossos secos Ossos secos diz sobre mortes Pessoas mortas não produzem Mas há poder no falar No professar No profetizar a palavra de Deus E nós como filhos de Deus Nós temos essa autoridade De olhar para as situações que nos rodeiam E profetizar sobre elas A bênção do nosso Deus Qual é a área da sua vida Que você deve se colocar no meio dela Assim como o profeta Ezequiel se colocou E pela ordem dada pelo Senhor Ele olhou para aquela situação E ele profetizou que houvesse vida E no texto bíblico você vai ver que é maravilhoso Cada osso procurava o seu osso E de repente foi criando músculo Foi criando os nervos Foi criando pele E o Espírito do Senhor soprou ali E aquelas pessoas que estavam mortas Como ossos De repente se transformam em um grande exército É preciso colocar vida Em áreas da sua vida que estão mortas Ali profetize a palavra de Deus Não reclame Não blasfeme Não tenha medo Não fuja Antes profetize a palavra Profetize a bênção Profetize a vitória Profetize a mudança da realidade E você verá como Deus é poderoso E como aquela situação será mudada Pelo poder da palavra de Deus Pai, em nome de Jesus Que esta pessoa agora receba poder e receba graça Para profetizar no vale dos ossos secos que ela vive E isso se transformar, ó Deus, num exército poderoso Em nome de Jesus Amém! Deus te abençoe Uma excelente segunda-feira Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.